Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahã, assim ouvi. Bicos, por estar tomado com a mente obcecada por três condições prejudiciais, deva data irá inevitavelmente para um estado miserável, para o inferno, pela duração de um é um. Quais são as três? Tomado com a sua mente obcecada por desejos ruins, tomado com a sua mente obcecada por amizades ruins, e embora houvesse mais que pudesse ter sido realizado, ele parou no meio do caminho devido a ter alcançado uma realização supra-humana sem importância. Essas, Bicos, são as três. Com certeza alguém com desejos ruins não renasce neste mundo. Saiba que ele irá para o plano daqueles que vivem obcecados pelos desejos ruins. Eu ouvi quando Devadatta era considerado um homem sábio, com a meditação desenvolvida que brilhava com a fama. Tendo pensado ser seu igual, ele atacou Tathágata e acabou destinado ao temível avice, o inferno. Quando alguém trama contra um inocente que não fez nenhum mal, o mal apenas afeta aquele com a mente corrompida e desrespeitoso. Quem pensa ser capaz de poluir o oceano com um balde de veneno, seria incapaz de fazê-lo. Tão impressionante essa massa de água. É o mesmo que atacar com insultos o Tathágata que alcançou a perfeição e que sempre desfruta da mente pacífica. Insultos não afetam em nada. Uma pessoa sábia deveria cultivar essa amizade e constantemente acompanhá-lo. Um bico que segue o seu caminho poderá dar um fim ao sofrimento.